Ok, ok, estamos aqui no DCS World, fazendo teste de armamento com F-16C, com o nosso piloto AI, o nosso piloto AI do F-16, o nosso futuro módulo aqui no DCS. Então resolvi pegar os armamentos que nós vamos usar, baseado na lista que o pessoal do DCS passou para nós, estou fazendo um teste aqui para ver como é que fica o visual do armamento, estamos testando aqui GBU-31, isso aqui é uma baita de uma bomba pessoal, por isso vamos ver como é que ela se comporta aqui, bora lá. Ok pessoal, estamos aqui no DCS, fazendo teste com o nosso piloto AI, GBU-31, esse é o armamento da vez, estamos aqui com F-16 AI, o nosso futuro módulo do DCS World, eu peguei a lista que o pessoal do DCS passou para nós e vou fazer vídeos aqui com os armamentos, Mas é a ideia só ver o visual do armamento e ver o efeito que ela está tendo agora com o piloto AI, o nosso F-16 aqui vai lançar uma GBU-31, vamos ver como é que ele se comporta aqui, dançou, lançou bomba, vai sair da área, beleza, vamos acompanhar a bomba, rapaz, olha o tamanho desse trem, eu tenho dó do alvo. Beleza, vamos dar uma olhada lá embaixo, o nosso alvo é aquele, deixa eu ver aqui, aquele branco ali à frente, não dá para girar com o mouse aqui, mas vocês vão ver aqui, olha lá, DCS World, F-16C, fazendo teste com o GBU-31, com o piloto AI, piloto AI pessoal, o pessoal do DCS World disse que vai lançar ele até o final do ano, Na verdade, esse ano, mas vamos considerar que até o final do ano ele esteja na nossa plataforma, por isso eu resolvi fazer uns testes aqui logo no comecinho do ano, para ver qual o efeito visual que o armamento está tendo, Manda uma olhada lá de baixo, F-16C, GBU-31, lá vai, acertou ou não acertou? Deixa eu ver aqui, não está saindo fumaça, se não está saindo fumaça, é porque não tem explodiu, deixa eu ver o F-16 lá, Ah, ele está dando a volta, ele tem duas bombas, vai lançar a outra, peraí, deixa eu dar uma acelerada aqui, Beleza, ele está se preparando, vai lançar a outra, é, viu, pilotar o F-16 com essa bomba, com esse pistol daqui do lado, Isso não é fácil não, quem pilota o foco sabe o que é isso, quer ver esses caboclinhos quando pegar ele aqui no DCS, vamos apanhar aqui só, Vou até instalar o meu F-16 e praticar um pouco esse ano, sou bomba, GBU-31 descendo, tenho até dó desses caras, Vocês reclamam do F-18 quando eu pegar o F-17, pegar duas bombas dessas, a aeronave incrina para um lado, Se você não souber pilotar o F-16 está ferrado, beleza, bomba descendo, vamos dar uma acelerada aqui, Porque o vídeo já está longo, beleza, vamos ver se ele acerta, agora sim, gostei amigão, é aquele negócio, se não acertar na primeira, Acerta na segunda, é isso aí pessoal, F-16C, no DCS World, fazendo teste com GBU-31, valeu, foi!